Música Achei uma mira 8x Doa uma ai se tiver sobrando O cara ta bem ai mano, indo pra tu Onde, onde, onde Onde, 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 onde Onde, 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 é um bloc velho o cara ta de pistola, ele ta com capacete level 2 mas já ta bem danificado eu to indo ai tem dois capacetes de level 2 aqui to indo na minha frente aonde? aonde? na minha frente aonde? me passa a caos direito se ele desce e me mata eu não to vendo ele não SE, SE ele ta pra SE to contigo eu cheguei aqui olha ai lá, como te vendo espera de parar virava não cara, eu to de desculpe eu to de silenciador foi mal, foi mal, esqueci ele caiu ou não? hã? ele não caiu não pelo menos pra mim ele não caiu não e e e e e e e e aviado, roubou minha kill valeu só tem que dizer, ficou só 16 bala se quiser entrar na igreja agora é mais mas acho que tem um cara lá em cima não tem não? o cara lá em baixo vai fechar aqui aião, você ta e safe? toma, toma cai, 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 cai cadê tu? em cima aqui ó rápido mano, ta vindo o gás ah agora eu vou morrer agora eu tiro mano morreu? morri tomei tiro dos dois lados corri pra uma época boa só três mano eu e mais dois ta na igreja fi hã? é os que ta na igreja será que são dupla? certeza com certeza vai fechar no CI né? o cara ai ó da igreja matou é é só o seio da igreja só o seio da igreja o cara matou isso ai ele ta na igreja não mano eu vi ele levati lá na frente é só o seio da igreja você vai atravessar a rua desse jeito meu amigo hã? é é to lá na frente mesmo caralho 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 ah moleque a nossa primeira mano haha caramba caramba o cara lá ele tava ali mesmo olha só mano porra moleque caralho 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 caralho